E aí galera, antes de ver o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos! É nóis! Vai! Hum, hum, que manga tão cheirosa, deliciosa, que eu roubei ali do terreno, eu vou comer! Joãozinho! Ah, Joãozinho! Hum, Joãozinho, que manga cheirosa! Onde foi que tu pegou essa manga? Peguei dali, peguei dali! Ai, me dá! Não, essa aqui é a minha! Ah, então me ensina onde foi que tu pegou que eu quero! Ah, tá, peguei dali, peguei dali! Ai, porra lá! Da onde, Joãozinho? Dali, dali, ó, dali! É ali, Santini, é ali, ali naquele pé! Hum, tá carregado! Ai, mas olha lá quem tá ali! O Tião tá com uma espingada reparando o pé de manga! E agora? Abaixa, Joãozinho! Abaixa e vamos esperar o Tião sair! Ai! Peguei esse tronco aqui pra mim ficar reparando esse sítio! Vou ganhar uma grana extra aqui! Quero ver quem encosta! Alguém encostar eu meter ele a chumbo! Ninguém encosta hoje no sítio aqui! Parece que vai chover! Vai chover! E eu vou dar uma dormida um pouco! Joãozinho, Joãozinho, ele tá saindo! Bora aproveitar que ele foi pra ali e bora pegar rapidinho! Vamos! Bora, bora, bora! Bora, Joãozinho! Bora aproveitar que o Tião saiu porque tá chovendo! Olha, Joãozinho, eu vou subir aí e tu fica de olho! Quando o Tião aparecer, tu grita! Tá? Mas fica de olho! Não vai esquecer de gritar! Eu vou subir pra pegar a manga! Tá bom, tá bom! Pode subir! Fica olhando que eu vou subir aí! Pode deixar comigo, Santini, que eu tô de olho! Fica olhando! Ai, Joãozinho! Ainda bem que o Tião não pegou a gente roubando manga! Pois é! Ei, e Tião? Você viu o Tião por aí? Joãozinho! Não foi o Ulha que tu gritou por causa do Tião, Joãozinho? Não, o Ulha que eu gritei porque eu vi uma manga maior que a minha! Aí eu... Ulha! Ah, Joãozinho! Pelo menos eu sobrei com a minha manga! Sobrou é nada! Pois agora tu vai ficar sem tua manga aqui! Essa é minha! Vitinha!